Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Uma informação do final desta manhã, Luan está acertado com o Grêmio. O jogador chegou a um acordo com o Corinthians neste domingo e nesta segunda-feira deve ficar sacramentada a rescisão contratual do atleta com o clube paulista. O Luan e o Corinthians chegaram a um acordo após várias idas e voltas. O Corinthians meio que pressionava o Luan para deixar de receber alguns valores. O Luan queria receber alguns valores atrasados que tinha com o Corinthians. Mas o fato é que as duas partes chegaram a uma conclusão, chegaram a um denominador comum. e o Luan vai assinar a sua rescisão contratual com o Corinthians. Desde o início, quando começou as suas conversas com o Grêmio, o Tricolor deixou bem claro ao Luan que não queria ter envolvimento algum com o Corinthians. Isso teria que ser resolvido entre o Luan e o Corinthians. E aí sim o Grêmio entraria na parada para repatriar o jogador. E isso deve acontecer. Luan é esperado nesta segunda-feira, no máximo na terça-feira, em Porto Alegre, onde deve assinar um contrato com o Tricolor até o final de 2023 por um salário baixo na categoria de futebol. Futebol é um salário exorbitante, mas para o futebol hoje, 50 mil reais será, nessa casa, o salário de Luan. Luan vai ter um gatilho de renovação, segundo o pessoal do Globosport.com. Eles trazem a informação de que Luan e Grêmio vão ter no contrato uma cláusula que deve ser ativada caso o Luan atinja algumas características de performance durante esses seis meses de contrato até dezembro que ele vai assinar com o Tricolor. Vão ser gols, assistências, performances dentro de campo, daqui a pouco alguma lesão, algum tipo. Enfim, isso entra nesta performance. E detalhes específicos, a gente ainda não tem informação, porque nenhuma das partes ainda falou sobre isso. A primeira passagem do Luan, vou te trazer alguns números. De 2014 a 2019, ele fez 288 jogos com a camisa do Tricolor e fez 75 gols. Em 2019, foi para o Corinthians. Para ele, na época, ele classificou como um sonho de infância. Ele, que é torcedor do Corinthians, foi vendido pelo Grêmio por 29 milhões de reais. Nessa segunda-feira, deve assinar sua rescisão. Bom, na quarta-feira, no jogo contra o Flamengo, ele já deve ficar nos camarotes da arena ali e assistir a partida já como um jogador do Grêmio. Quero saber a tua opinião. A gente está fazendo uma enquete aqui no nosso Central Grenal, na aba Comunidades. E eu quero saber o que o torcedor do Grêmio acha sobre o Luan. Ele vem para ser um reforço ou vem para ser uma aposta? A minha opinião, eu já dei aqui para vocês. Eu acho que o Luan vem para ser uma aposta, uma aposta bacana do Grêmio com o jogador, com o ser humano. O Luan que vinha passando por alguns problemas pessoais e também acabou acarretando em problemas profissionais. Vai ter uma chance num clube que ele saiu muito vencedor para uma torcida que gosta muito do Luan. A torcida do Grêmio gosta do Luan. Tem um carinho especial por ele. Mas uma coisa é tu gostar do jogador. Outra coisa é tu querer que ele volte ao Tricolor. Ele tem 30 anos, hoje já não é mais aquele guri como era assim que ele saiu daqui. Ele já não vai ter a mesma explosão, já é mais limitado. Então, tudo isso acaba chegando, acaba englobando, claro. E deve ser analisado no final da conta. Quero saber a tua opinião. Lua é uma aposta? Lua é um reforço? O que esperar de Luan nestes seis meses? Quero saber a tua opinião. Mas o fato é que só o tempo dirá. Luan está de volta, meus amigos. Luan está de volta ao Tricolor. Assina entre hoje e amanhã com o Tricolor Gaúcho. Beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações. Não perde nada sobre o Tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!